Música Alô amigos com imagens do Roberto Aguiar da Agap Video Estamos começando mais um programa Ponto Net em outro local Estamos aqui no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Onde daqui a pouco acontece a premiação na 14ª edição do Prêmio Press O Prêmio Press 2013 Música Comigo meu amigo Luiz Carlos Reck Mais uma vez indicado para o Prêmio Press Para a categoria apresentador de rádio do ano Mas é o dono da Guaíba O cara da voz do esporte Trabalhamos juntos lá um bom tempo Duas vezes, dois períodos trabalhamos juntos lá na Guaíba E aí, como é que está a coisa? Tudo certo, Orlandini Quando falava pouco em internet e tal Sites você já falava em rádio E de uma forma muito didática Eu lembro exatamente desse período Trabalhando no teu programa, inclusive Sim, claro Isso aí E rádio e televisão também, né? Agora, Orlandini Está indo, né? Sabe que é quase que uma obrigação ser indicado para o Prêmio Press Todos os anos com tanta coisa que eu faço Se eu não for indicado em nenhuma categoria Aí seria muita incompetência de minha parte Então eu tenho quase que obrigação Depois de 30 anos repetindo, né? Eu não sei como é que o povo me aguenta Mas vão me levando e eu vou enganando Estou indicado como apresentador de rádio Que na verdade é o que eu mais gosto de fazer atualmente Eu não tenho mais muito saco para fazer reportagem Obviamente não faria o dia a dia Ah, mas se fosse para morrer de fome Não sei, posso vender banana Já vendi pastel Poderia fazer alguma coisa Não sei se eu voltaria a fazer o dia a dia Aguentando jogador de futebol Cheios de manias e tudo mais Cada vez mais poderosos E ao mesmo tempo menos poderosos, né? Porque se expressam mal e tal Mas isso aí, eu sempre tive uma boa convivência Com jogador de futebol Não vou desenhar do que eu já fiz Televisão, eu apresentei o balanço geral Eu apresento programas de esportes Apresento cadeira cativa Gosto de apresentar Mas não é o que eu mais gosto de fazer Eu trabalho com publicidade Gosto de vender Mas vender, todos nós sabemos, é um saco Tem que estar pegando dinheiro de amigo Pegando dinheiro no sentido de entregar a mídia Vender para mim E aliás, tu entrega muito bem É, muito obrigado E você também Vamos ficar rasgando cedo aqui Não, mas é verdade É verdade Tu valoriza o teu cliente, né? Não, mas tem que ser Para fidelizar, né? Tem muita... Hoje em dia abriu muito leque Ainda bem, né? Todo mundo precisa viver Eu hoje faço coluna de jornal Eu hoje faço coluna de jornal Gosto de escrever Mas não é o meu forte Tenho um site na internet Que também não gosto muito de escrever Tem até um menino que me ajuda a atualizar Então eu fui conduzido a indicar A indicação do prêmio Press Justamente na função que hoje eu mais gosto de fazer Que é apresentador de rádio Eu gosto de apresentar Especialmente o programa de final da tarde Onde eu faço com a minha cara Do meu jeito Eu canto, eu brinco Eu conto piada Hoje eu tenho comentário E entrava a voz do Brasil adentro quando dava, né? Não, isso aí dá multa, né? Mas eu tenho comentário também Em rádio, comentário em televisão Então eu faço de tudo um pouco Então eu acho que a obrigação Quase que minha É estar entre os cinco Agora ganhar não Os colegas são muito bons Uma notícia dessa semana Parece que o governo A agência Brasil Voltou a negociar Talvez horários alternativos Para a voz do Brasil Agora antigamente Todo mundo dizia assim Não, mas tem que usar esse horário Das sete às oito Para fazer trânsito E não sei mais o que Hoje em dia o trânsito começa a engarrafar Às quatro da tarde E vai ter às dez da noite Vai ter às dez da noite Então A hora que a voz do Brasil for para o ar Interrompe a programação De qualquer forma Colocar às dez da noite Com o futebol Do jeito que está Tem jogo terça, quarta, quarta Vai atrapalhar Cortar a programação esportiva da noite É um crime Tem muitas emissoras de rádio Fazendo jornalismo e bom À noite Entre dez e meia à noite Então a hora que entrar A voz do Brasil Agora muda pouco Antigamente quando tinha Horários bem definidos Futebol cedo e tudo mais Agora futebol Dez da noite Dez e meia da noite Então tanto faz Se entrar às sete Às oito Às nove Às dez A voz do Brasil Claro que daí Cada um vai ver A sua necessidade E vai ser bom Porque se o sujeito Não transmite futebol Quiser colocar às onze da noite A voz do Brasil E encerrar as atividades À meia noite É lucro E tem muitas rádios do interior Que agem dessa forma Então a flexibilização A flexibilização sempre é o melhor negócio Com certeza Fala um pouquinho de futebol Eu te assisto Eu te assisto Eu vejo tudo Eu sou louco Eu vejo tudo Eu ouço tudo Tu é louco não Tu é ação de me assistir Leio tudo Não, não Nesse aspecto sim O que eu quero dizer É que o tempinho que eu tenho Eu estou vendo Televisão Ou lendo Ou escutando rádio AM Ou rádio jornalística Que agora também é em FM Futebol Futebol Dizer que o Inter não levou nada Aliás foi o único time gaúcho Que levou alguma coisa Ganhou o gauchão E o Grêmio vai classificar Para a Libertadores Vai aonde? Não Tem todas as chances Tem Tem todas as chances Sim, mas não ganhou Mais um ano Sem a torcida gremista Levar um título Sabe que às vezes Classificar é bom E às vezes é um pepino O que aconteceu com o Grêmio Ano passado Tendo que manter O Vanderlei Comprometendo a primeira fase Da Libertadores Que aí Tinha que passar da primeira fase E tinha que ficar com o Vanderlei E ao mesmo tempo Já tinha que pensar em reforços E tinha que entregar a alma Para a OAS Então tem que classificar Com Um objetivo de fazer bonito Mas não na obrigação de ganhar Foi um ano passado Diz assim Nós temos obrigação De ganhar um grande título Aí se endividou mais Se encrencou mais Com a OAS Se for Para classificar Classificando Sabendo o que está fazendo Por exemplo Hoje O Renato tinha 90% De aprovação Hoje ele não tem 60% De aprovação Então é complicado isso É difícil para os ídolos Dirigirem seus próprios times É Mas também tem o seguinte É difícil Para os ídolos Começarem em outros times Tem que entender isso Tem que entender isso Por que o Fernandão começou a carreira No Internacional Porque ele é ídolo do Inter O Falcão Começou na seleção brasileira Mas logo em seguida Veio para o Internacional Realizar sonhos Recíprocos Do Inter E dele O Figueiroa começou no Internacional Mostrou que não tinha aptidão Para ser técnico O Clemer O Clemer entrou para tapar um furo E agora já está com uma carreira Já está com profissão Mesmo que vá mal Então é meio contraditório isso Veja O Batista gostaria de ter tido uma chance Como teve o Falcão Não treinou nenhum outro time E é ídolo também O Jair O Príncipe já já Chega a suplicar para trabalhar No Internacional Não consegue Então é um pepino Mas é também um lucro Por que o Falcão O Fernandão O Clemer O Figueiroa conseguiram E os do Grêmio A Dilson De Leon Cuca Plain Quantos ídolos do Grêmio Treinaram O Berdã Foi técnico do Grêmio Foi mal Queimou o Berdã Não Eu vejo isso com Com muito cuidado Porque é bom quando entra Se não corresponder É porque ele era bom Dentro de campo Com a bola no pé Agora para mandar Não é bom Nem sempre o melhor Vendedor É o melhor gerente Ah sim É que 2014 2013 Já foi para os dois Para a Inter E para a Grêmio O Grêmio Provavelmente Ninguém tira a Libertadores Dele estará lá Na Libertadores Entrando direto Na Libertadores O Inter Uma campanha Difícil Sem estádio De futebol Mas ganhou O Gauchão Grêmio Inter O ano que vem E O Felipão Está certo Vamos ganhar Não sei Eu não gosto Muito desse negócio Por exemplo Do que fizeram Com o Pelé O Pelé Diz muita bobagem O Pelé Falou a verdade Favorito Também acho Favorito são Alemanha E Espanha Agora se a gente Vai ganhar Se não vai ganhar Essa obrigação De ser No Brasil A Copa O Brasil Já não tem A melhor seleção Já não joga O futebol Mais bonito Verdade Que melhorou Com o Felipão Já está dando Até gosto De ver o jogo Da seleção brasileira Mais uma vez Como era bom De ver com o Dunga O jogo com o Chile Foi maravilhoso Foi maravilhoso O Brasil Atacou O Brasil pressionou O Neymar Jogou muito Fez algumas firulas Marcelona fez bem Para ele Fez bem Fez bem Sabe que Não se enfeitou Já chegou lá rico Já chegou realizado Não se sentiu menor Porque foi Bem vendido Porque grava comercial No mundo inteiro Então ele chegou lá Chegando Chegou Diz aqui Vou aproveitar Não se intimidou Com o Messi E depois cresceu Na seleção brasileira Fez bem Também para a seleção Ele ir para fora E ver que o Pelé Dizia isso Há bastante tempo Tem que jogar lá fora E tal E ele Pelé Já não precisou Mas agora Faz bem jogar No exterior Para quem tem cabeça Luiz Carlos Reck Meu amigo Bom final de ano Para ti Um feliz Natal E sucesso Na noite de hoje Vamos ver se O prêmio vem Pois é Se não vier também Já ganhei Falando antes Está entre os cinco Já é uma vitória Já ganhei como apresentador De rádio Já ganhei como comentarista De televisão Já ganhei como jornalista Do ano Já ganhei duas vezes Como repórter Já estou no lucro Mas claro que Prêmio sempre é bom Ainda mais do julho É aqui Um grande abraço Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia Espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aberto O Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações Do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro Um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção Para o seu happy hour Traga seus amigos Venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 5133 25 51 21 Comigo meu amigo Rosariens Que não é de Rosário do Sul É do Colégio Rosário Nossa Senhora do Rosário Aluno da Mafalda? Da Mafalda Grande professora Amiga da minha mãe Que já está lá em cima Dona Terezinha Mas a Mafalda Marcou na minha vida Pela sua competência Pelo talento Porque naquela época Orlandini No Rosário Eram só homens E a professora Mafalda Com muita Maestria Conseguia fazer Com que a gente Ficasse quieto E prestasse atenção Numa aula de português Que eu já gostava na época Eu sempre gostei de português Tu sabe o que a Mamacita faz hoje? Com 83 anos 83? Tem a Mafalda? Escreve no site ricardoorlandini.net É colunista no meu site Todas as segundas-feiras Um artigo inédito Contando lá das Travessuras lá Dos anos 30, 40 Assim quanto dela De 50 dela E ela vai começar A abrir o jogo Do Colégio Rosário E os alunos dela Que legal Eu na época Não dava muito valor Ela deve estar nos ouvindo Um beijão pra ela Mas década de 70 Uma mulher trabalhando Uma mulher Com toda a desenvoltura Que demonstrava a Mafalda A professora Mafalda Pra mim Não representava muita coisa Mas depois Eu fiquei pensando Minha mãe não trabalhou Minha mãe não trabalhou Naquela época A mulher A grande amiga da Mafalda Grande amiga Naquela época A mulher era mais dona de casa Ficava em casa Era muito restrita A atuação da mulher Na sociedade Então isso Depois que eu fui vendo Pô mãe Cobrei até da dona Terezinha Por que que tu não fizeste Como a Mafalda fez Que continuou a vida dela Fez lá Uma carreira toda de professora Tu eras uma boa professora Minha mãe também foi professora Do antigo colégio Farroupilha Que era aqui Na Alberto Bins Então isso aí me marcou E eu muitas vezes usei A professora Mafalda Como exemplo assim De estímulo Pra que a minha mãe Pudesse voltar a dar aula também Mas nunca voltou Uma pena Lamento Vidarte Prêmio Press Tu tá sendo indicado Como comentarista de televisão Representando o SBT Mas tu também Continua com aquela velha Cachaça Que é o rádio Na rádio Pampa Vamos falar SBT e Pampa Rede Pampa Rádio Grenal Agora né Tô num horário diferente Da rádio Das 7h às 9h Falando de futebol De prestação de serviço Trânsito Previsão do tempo Notícias também em geral Mas um mote maior É o futebol né Com entrevistas Opinião É legal Tô gostando dessa experiência Num horário Do pique do rádio O rádio tem três grandes horários De manhã cedo Meio dia Até mais ou menos Duas horas da tarde E final de tarde Assim entre 5h e 7h Então acho que consegui pegar Pegasse a manhã Peguei de manhã Peguei de manhã Porque não tem futebol Então Nas outras né Nas emissoras Mais tradicionais E isso tá me dando Uma grande satisfação Ótimo retorno Tô notando assim Que realmente tá sendo legal E a mudança no dial? E a mudança no dial Tanto no AM Quanto no FM Pois é A rádio Grenal Ela tava antes No dial No 780 Que era antes Caiçara e tal Agora a Caiçara foi pra lá E a rádio Grenal Passou pra 1020 Ela foi pro lado direito do dial Tem uma potência maior No AM E uma expansão maior E no FM Por enquanto AM Daqui até dois anos Já é FM também É Mas tem o FM também A gente trabalha na Grenal Com duas frequências Tanto AM Amplitude modulada Como a frequência modulada O FM E na FM A gente está no 95,9 Estava no 101,1 E agora passou pro 95,9 Contou aí com a audiência Da rapaziada No SBT Que é porque É o motivo Que eu estou aqui Pra tentar disputar Uma condição De melhor comentarista do ano Eu quero também destacar Que o SBT Tá sendo uma grande alternativa Eu quero dizer isso Aqui no teu programa Orlandini Tá crescendo Tem dirigentes Realmente empreendedores Eu estou muito satisfeito Também de estar trabalhando No SBT Aqui do Rio Grande do Sul Porque antes Há algum tempo Não muito Não muito tempo atrás O SBT ficava muito mais ligado A programação Do Brasil Não é? A programação de São Paulo Que vinha de São Paulo Especialmente Um pouco do Rio de Janeiro Agora nós já temos A programação local Programação aqui Às sete da manhã Com um jornal muito legal Ao vivo Com a IDN Ao meio dia Com o Wilson Rosa A participação Da reportagem toda Durante flashes Durante o dia De segunda a sexta E aos finais de semana A reportagem entrando Ao vivo E trazendo as informações Do momento Para os nossos telespectadores Lidarte Futebol esse ano O Inter ganhou Né? É campeão gaúcho O Grêmio Mais uma vez Uma vaga Uma vaga Né? Vamos falar disso O ano que vem E Copa do Mundo Bom A racionalidade De um jornalista É o que eu tenho A obrigação aqui com vocês É de falar É de falar Que uma vaga Na Libertadores Na minha opinião É mais representativo Que ganhar um título Mas a irracionalidade Aí o torcedor Fica naquela De comparação A grenalização Aí Não, mas o Inter É campeão gaúcho Ganhou um título O Grêmio não ganhou nada E essa que é a discussão Há muito tempo Eu penso E o Grêmio não ganha nada Há muito tempo Em termos de título É verdade Mas eu acho Que o Grêmio Vem Há vários anos Especialmente Nos últimos dois anos Vem beliscando O Inter há muitos anos Já uns três ou quatro Que o Internacional Está Desde 2009 O Internacional Não consegue chegar Entre os primeiros colocados Então isso Que eu acho Que a gente tem Que prestar bem atenção O trabalho Que o Grêmio está fazendo Apesar de todas as dificuldades Do novo estádio Dessa crise toda Da OAS com o Grêmio Mas no futebol O Grêmio tem feito Ano passado Foi terceiro colocado E esse ano Está na terceira posição Podendo chegar Na vice-liderança Do Campeonato Brasileiro É assim que se ganha título Eu acho Viu, Orlando Na minha opinião É começando A ganhar uma Uma força de clube Uma estrutura de clube Respeitado E repetidas vezes Uma hora ganha o título Uma hora dá Liga e ganha Assim que fez o São Paulo Assim que faz o Cruzeiro O que fez o Cruzeiro Está fazendo Nessa temporada É sempre estando Entre os quatro Cinco primeiros Já te desse conta Que o Grêmio é o único Do ano passado Que estava entre os quatro primeiros Que está de novo O Fluminense está quase caindo Pode até cair O Atlético Mineiro Desistiu nesse ano Foi o vice do ano passado O Grêmio é o que permanece E o São Paulo Também A pouco Meu Deus Estava quase caindo Agora Até tem chance Na sul-americana e tal Mas no Campeonato Brasileiro Ele não está bem Então o Grêmio é o que se manteve Do ano passado para cá Isso é importante Eu quero dizer isso E no Internacional Falta comando Não sei o que tu pensas Eu acho que falta comando Falta alguém com estofo No vestiário O Internacional Largou a chave do vestiário Para o Dunga O Dunga cansou Tanto é que ele começou Ele começou a temporada Fazendo gestos Brigando até com o Gandula No Campeonato Gaúcho Desse ano E no final Ele cruzava os braços Se entregou O homem estava mortinho 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 Ele cansou De ver Ao seu redor Pessoas que não Não conseguiam trazer Para Junto dele Um comando de futebol Que é muito importante O treinador sozinho Ele sucumbe Ele precisa do auxílio De dirigentes Também com alguma experiência De futebol E o Luiz Preocupado com a reforma Do estádio Com a reinauguração Do Beira Rio Ele não pôde se dedicar Como por exemplo O Fabio Koff Agora está se dedicando Ao Grêmio Que também viveu Esse problema Nesse ano E tentar resolver A encrenca Qual é essa Porque não adianta Essa encrenca É grande Mas parece que está chegando No seu capítulo final Tomara que para o Grêmio Também Seja uma solução Para o torcedor E para o torcedor E no Internacional Essa situação Acho que o Abel Está sendo contratado Estou aqui Já falando de informações Está sendo realmente Sondado E já está negociando O Grêmio Não vai permanecer O Internacional Deve ter uma mudança Bastante forte Desse ano Para o ano que vem Porque o Luiz Está no seu último ano Seu último Ele não vai mais Ter condição De se reeleger E ele vai fazer Agora O que ele Ele deseja fazer Ele não vai ficar Naquela assim A volta Vai ter que agir Vai ter que agir politicamente Botar no movimento A, B, C Não Vai botar quem ele quiser Porque ele vai sair mesmo Então não tem nada A temer Tem mais é que fazer isso Exatamente Presidente Luiz Seleção Brasileira 2014 Temos a Copa do Mundo Aqui no Brasil Faltando muita coisa De infraestrutura De estádio de futebol Estádio de futebol Onde não tem time de futebol Mas tudo bem A coisa do Lula É uma vergonha Uma vergonha É Bilhões que podiam ser gastos Em saúde e infraestrutura Em Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte Cidades que tem futebol Estádio em Brasília Faça o favor Qual é o time que joga lá mesmo Na primeira divisão Não tem Ah o Flamengo joga lá Flamengo Botafogo Vai lá jogar É uma piada Mas vamos lá O Vasco jogou lá Vamos lá É Eu acho que é o que tem Que te entrevistar agora Porque fundamentalmente A minha maior preocupação Claro que tem tudo isso Que tu falaste Mas a tecnologia do Brasil Nós não temos suporte Você pega um telefone celular Hoje para falar Em qualquer lugar do Brasil É complicado Tu vai no estádio Tu vai na arena Tu consegue falar Não consegue falar Ou cai a ligação Ou tu não ouves Direito O que a pessoa Está falando do outro lado Olha eu quero ver O que vai acontecer Com a imprensa mundial Aqui presente Como é que nós vamos resolver Essa situação Em tão pouco tempo Eu não sei Até acho que tu Que deverias me dizer O que vai acontecer Essa questão do 4G Do 3G para o 4G Será que vai funcionar isso O ano que vem Até o ano que vem Com tantas coisas Que tem que ser feitas ainda Tecnologicamente É a preocupação também Do governo Tenho certeza disso Porque é aí Que tu vai ver A opinião Daquele jornalista Que vai vir aqui Vai fazer Se ele tiver dificuldades Vai começar a falar mal Ele vai se irritar Ele não vai conseguir Fazer o seu trabalho Da melhor maneira possível E vem as maiores redes De televisão De rádios Jornais De todo mundo Eu acho que o Brasil Tem aí uma Uma boa chance Se não fizer algo Muito rapidamente De pagar o mico Histórico Na sua Na sua existência Na minha opinião É o que eu tenho lido Também A preocupação Do João Bosco Vaz Dos homens do governo Do estado Daquele Rio Grande do Sul E da Dilma Rousseff Também Da presidenta Vidarte Pelé Diz que é Alemanha E Espanha É verdade E o Felipão Diz que já ganhou É ele disse que o Pelé Quando fala alguma coisa Dá o contrário Eu falei com o Clodoaldo Também Hoje Inclusive hoje Clodoaldo Que é o co-rocker Volante da Copa de 70 Trim campeão mundial E ele me disse Olha Eu discordo do Pelé E eu também discordo Humildemente do Pelé Eu acho que o Brasil É candidato sim Porque joga em casa E o Luiz Felipe É um cara que sabe Trabalhar uma seleção Ele em 3, 4 meses Fez o que o Mano 2 anos não conseguiu fazer Muito rapidamente Ele já fez Uma padronização de jogo Ele já tem um time Já tem uma forma De atuar Perante o seu grupo Botou o Neymar a jogar É Ele deu uma estrutura Ele é um comandante Nato E parece que nasceu Para treinar a seleção brasileira Luiz Felipe O nosso gaúcho Luiz Felipe Scolari Então Eu colocaria Pela ordem Pela ordem Vou arriscar aqui Para mim O melhor time É a Alemanha Igualmente com o Brasil Acho que é pau a pau Porque o Brasil Tem a força De jogar em casa Então a Alemanha e o Brasil Que já fizeram o final Aliás São os dois melhores times Que vão disputar o Mundial E por fora Vem a Espanha Que eu acho que está Tendo uma decadência Técnica e tal E a Argentina Esses quatro Para mim Disputam o título Aqui no Brasil No ano que vem E a Argentina Também por jogar perto Vai estar lotado de Argentina Como de Uruguai E não se surpreendam Com o Uruguai Esse é o meu país O número dois Sou filho de Uruguai Então O Uruguai já fez Em cinquenta Um crime aqui Então Pela ordem Seria uma zebra E tanto Mas no futebol Hoje a paridade É tão grande Que eu não sei Tudo pode acontecer Estou só apontando Os favoritos Tem que ver Como fica a chave Depois que começa A bola rolar Acaba o favoritismo E outra As seleções Podem ter Nós teremos A mudança Dos cabeças de chave Vai fazer com que Por exemplo A Holanda Ou a Itália Ou a Inglaterra Times que Já foram campeões mundiais Se defrontem Antecipadamente Até com a seleção brasileira Dependendo do sorteio Agora do dia 6 de dezembro Ricardo Vidarte Falou demais Não, não falou demais Falou muito bem E aí Bob Nós vamos Olha o Bob Roberto Aguiar Imagens dele ali Um cara compenetrado Obrigado Bob Não torce pra ninguém Não? É neutro? Não, é neutro Eu também É neutro Eu sei Eu vou dizer Qual é o time do Vidarte Eu vou entregar um dia Não, agora né Tá mais claro Tá bonito Parabéns Gostou? Eu te acompanho aqui também Eu também te acompanho Eu quero ouvir o rádio de novo Tá Horários Tá fazendo falta tu no rádio Tô aguardando o convite É mesmo? Eu tô aguardando o convite Parado, rodando Ligado Uma rádio do terceiro milênio Que era a Pampa Que loucura Que loucura 2000 né Foi legal demais Aquela experiência Muito bom Muito legal Até 2007 né É De 1999 até 2007 Eu estive lá E tô lá ainda na rede E contigo eu trabalhei Eu acho que uns 5 ou 6 anos Não foi? Isso aí É, por aí De 2000 a 2001 2002 até 2007 Eu acho que tu tava em 2000 Não tava? E éramos líderes de audiência Naquele horário No sábado de manhã Era legal Que hoje valorizou Nas outras emissoras Muito legal Muito legal Ninguém fazia nada Sábado de manhã Tu tá fazendo falta Tem que voltar o Ricardo Orlandini Vou fazer um abaixo-assinado Tá bom Horários no SBT Eu comento né Nos jornais Tô com a Débora de Oliveira Também Que é uma nova contratação Do SBT Foi da RBS Foi da Bandeirantes Grande Débora de Oliveira E temos uma novidade Que vai surgir em janeiro aí Vai vir um programa de esportes Comigo Com ela E com toda a nossa estrutura Que eu tô dizendo aí Vai surpreender muita gente A partir de 2014 Já vem surpreendendo agora A gente tá aí em quatro modalidades Aí concorrendo ao Prêmio Press Isso nos orgulha Nos dá prazer A estagiária Eduardo Esse fino aqui É parente né A Duda A Duda é parente Grande Dudinha Tem o SBT Rio Grande de Manhã Com a Ejene Ferigolo Que tá concorrendo também A Débora de Oliveira Tá concorrendo A melhor repórter de televisão E eu Humilde Ricardo Vidarte Como o melhor comentarista de televisão E na Pampa Das sete às nove da manhã Segunda sexta É Na Grenal Na Grenal Na Grenal Sete às nove de segunda sexta Ricardo Vidarte Muito obrigado Feliz Natal Bom ano novo 2014 Melhor pra todos nós E Brasil Campeão do mundo Campeão do mundo Saúde pra todo mundo Grande final de ano Um abraço Um beijo Parada rodando Fica aqui ligado Conosco Na televisão É meio complicado Tá rodando Mas dá pra rodar E ver Pelo menos no celular Esse é o ponto Ponto Net Venha conhecer o Box 21 Um ambiente aconchegante Onde o melhor da gastronomia Espera por você Saboreie o delicioso filé parmegiana E o sanduíche aberto Box 21 Conheça a bacalhoada Uma das tantas atrações Do Box 21 Filés, peixes, vinhos, petiscos E é claro Um chope bem gelado Ah, e tem sobremesas caseiras também A melhor opção Para o seu happy hour Traga seus amigos Venha com sua família Box 21 Rua Carlos Von Cozeritz 304 em Porto Alegre Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21